muito te agradecer por o Senhor estar dando essa condição, eu estou aqui andando, aleluia, com saúde e pra isso é que Deus me deu e dá aos nossos amados irmãos que estão na mesma condição que eu andando com saúde pra estar vindo a casa de irmãos como a do irmão Francisco e de outros amados, amados irmãos, aleluia, pessoas independente da religião, independente da situação que estejam, pois aleluia, dever nosso é estarmos, aleluia, visitando os doentes, visitando as viúvas, visitando os órfãos, visitando os encarcerados, fazer orações um pelos outros, indo ao hospital, né irmão Francisco, aleluia, visitar, aleluia, aquele que está no leite do hospital, meu Deus e meu pai, assim eu quero te agradecer, em nome de Jesus, irmão Francisco, faz um minuto de hora